Olá, recentemente comentei a cobrança pública que o presidente do grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad, fez durante o evento internacional de pecuária de corte, quanto à apremência de se aprovar o novo Código Florestal Brasileiro. A respeito do assunto, recebi, entre outras, uma justa e indignada manifestação de um produtor rural que assim se expressou. Sr. Carlos, os institutos de pesquisas paulistas, como o IAC, estão caindo aos pedaços. As casas da lavoura estão na maioria fechadas ou fechando. Junte o Ministério Público com o DPRN e o IBAMA, todos podem ser equiparados a litigantes de má-fé, que entulham o nosso judiciário em ações e inquéritos contra os produtores rurais. Aí você terá um retrato da agricultura paulista. Eles estão baseados em um código ambiental ilegal e que jamais foi votado no Congresso. O produtor paulista, por esse seu desabafo, interpreta o sentimento da grande maioria. Fica aqui um grito de alerta ao novo governador de São Paulo. Fica aqui um grito de alerta ao novo governador de São Paulo. Fica aqui um grito de alerta ao novo governador de São Paulo. Obrigado.